Olha o fogo aqui, olha, 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 olha o fogo aqui, não vejo nada, olha, 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 tudo. Olha isto que está cortada meu. Olha. É para isto. E eu tenho agora aqui um acidente que eu vou tendo neste gajo. Foda-se. Temos que sair daqui, meu. Um beijo. Não fez nada, meu. Olha. Estou sentindo que vai dar calor, meu. Estou aqui, meu. Essa estrada tem que estar parada, pá. Fogo, pá. Pois agora ninguém anda. Está parado, meu. Tirei estouros daqui. ed었습니다. Tirei. Esse é um momento. Legenda por Sônia Ruberti